Estas imagens gravadas por celular mostram o momento em que populares salvam uma mulher que caiu no rio Potiso, na norte de Teresina. Eles usam pedaços de isopor e corda para levar a dona de casa até as margens do rio. Os bombeiros observavam tudo de longe, já que não conseguiram chegar até ela por causa da vegetação. Quem a acompanhou de perto vibra com a primeira parte do salvamento. Este homem foi quem participou do salvamento, junto com os amigos. Amigo meu que veio correndo, aí ele falou que bora ajudar a mulher ali. Aí nós descemos a lagoa, nós fomos pela beira do rio, aí nós fomos fazendo caminho, abrindo o mato. Nós fomos abrindo o mato, não tem? Aí ela estava lá, segurando o mato ela. Ela estava quase se afundando, mas só que nós botamos isopor, nós chegamos lá perto dela, pedimos para se acalmar ela. Aí nós botamos isopor debaixo dela, ficamos lá, esperando lá reforço. O que não apareceu, o reforço vai aparecer depois. Após a primeira etapa do salvamento, os bombeiros entram em cena e conseguem retirar do rio a mulher identificada como Cristina, de 35 anos. Era horário de muito movimento e a mulher caiu exatamente deste ponto da ponte da Primavera. Daqui até lá embaixo é uma altura de cerca de 20 metros. E ela só não morreu por causa de um detalhe, os aguapés. De acordo com os militares, os aguapés amorteceram a queda. A sorte dela é que ela escapou, que ela caiu em cima do agapé, não caiu no seco, mas graças a Deus que ela está viva.